Espera aí, antes de começar o vídeo, olha o tanto que ela ganhou enviando textos no WhatsApp. Foi o tanto que eu fiz só nesse mês. Eu não sei o que eu fiz certinho. Fazendo tarefas simples na internet, gente. Acho que eu não gasto nem duas horas por dia trabalhando. Incrível, né? Olha só esse daqui também. Sete mil reais apenas nos últimos 30 dias. Olha aqui o Pix de sete mil reais, cara. Sério, eu não tô acreditando, gente. Consegui ganhar um Pix de sete mil reais em 30 dias, cara. Isso com o trabalho que eu tinha era impossível, de verdade. Meu, eu tô desacreditado, de verdade. E olha só o tanto de outras pessoas que estão aparecendo na nossa tela que estão ganhando dinheiro enviando textos no WhatsApp. Sem gravar vídeo, sem marketing digital, sem vender curso nenhum, sem Hotmart, sem investir pra ter retorno, sem gravar vídeo, sem aparecer, nada disso. Só enviando textos no WhatsApp. Se você quer aprender a nova profissão de 2022, ganhar dinheiro de cinco a dez mil reais por mês, só enviando textos no WhatsApp, eu, André, dona aqui do canal Jovem Rico, fiz um vídeo explicando por que tem gente ganhando dinheiro dessa forma, como que funciona e tudo mais. Então, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. É o primeiro link, tá? Você vai lá pro meu blog. Lá no meu blog, você vai estar assistindo o vídeo que eu preparei com o maior carinho pra você, tá? Lembrando que também tá aqui fixado nos comentários. Vídeo exclusivo pra quem é inscrito no canal. Então, não perca essa oportunidade e venha começar a ganhar dinheiro enviando textos no WhatsApp. Nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar um robozinho do Google que você consegue ganhar dinheiro todos os dias. Isso daqui é legal pra você que tá desempregado ou pra você que está à procura de renda extra online. Ou seja, não é um aplicativo que você vai instalar no seu celular e vai ficar na esperança de acumular pontos e receber. Não, aqui você vai realmente trabalhar, vai ter um emprego fixo. E eu vou te mostrar um robozinho, uma ferramenta que você consegue sim utilizar e ganhar uma boa renda. Meu nome é André e sou dono aqui do canal Jovem Rico e também dono do canal Jovem Rico Oficial, maior canal de renda extra do Brasil. E antes da gente começar, não se esquece de clicar no gostei e se inscrever no canal. Você se inscrevendo no canal, você não tá me ajudando. Você está se ajudando porque você vai receber vídeos novos todos os dias no seu celular te ajudando a ganhar dinheiro. Vamos nessa então, pessoal? Vou te apresentar essa plataforma de extrema importância, você ficar comigo até o final. Se você pular esse vídeo, você vai se perder e não vai conseguir entender. Vou te mostrar desde a parte do cadastro, vou te explicar como que funciona, tá? Então é de extrema importância. Vem comigo pra você conseguir realizar todo o passo a passo. Antes de tudo, eu quero falar pra você que tem gente ganhando dinheiro na internet enviando textos no WhatsApp. Olha só essas pessoas que estão aparecendo na sua tela. Tem gente ganhando 5 mil no mês só enviando textos no WhatsApp. Sem vender curso nenhum, sem hotmart, sem marketing digital, sem gravar vídeo e sem investir pra ter retorno, né? Fazer tráfico pago, day trader, nada disso. Dá uma conferida a nova profissão de 2022 que eu tenho certeza que vai te ajudar a sair desse sufoco que eu sei que você tá passando. Só clicar no primeiro link da descrição do vídeo e também no link que está aqui fixado nos comentários. Vamos lá então, pessoal. Olha só, pessoal. Já estou aqui dentro da plataforma, vou apresentar pra vocês. E eu quero que você se atente a isso daqui. Aqui em career, né? Eu acho que é assim que se fala, eu já tô um pouquinho enferrujado no meu inglês. Mas olha só, nós temos aqui vários tipos de trabalhos. Isso daqui é como se fosse a sua carreira, o que você pode ganhar, o que você pode trabalhar dentro dessa plataforma e dentro desse site, né? Então, se a gente vê aqui, olha só, vou mostrar aqui pra vocês. Nós temos aqui online serve job. O que é isso? Que é um trabalho ali de pesquisas online. Online typing job, ou seja, um trabalho de digitação. Então, se você escreve, né, artigos e tudo mais, algo do gênero, você pode receber. Nós temos offline typing jobs, tá? Temos online teaching job. Então, se você é um professor ou tem conhecimento em alguma área, você também pode trabalhar aqui dentro dessa plataforma. Nós temos aqui o profeting job, que é o que nós vamos utilizar hoje, tá? O que acontece? Por exemplo, o online teaching job, provavelmente, você que está aqui me assistindo, não vai conseguir realizar. Por quê? Porque você tem que ter um teaching, né? Em alguma área, você tem que ter uma especialização. Então, pra você ensinar alguma coisa pra alguém, você tem que ser, por exemplo, um professor ou algo do gênero. Mas esse profeting job tem uma ferramenta dentro do Google, que eu vou mostrar ao decorrer desse vídeo, que qualquer pessoa consegue utilizar. Literalmente, qualquer pessoa, tá? Então, ah, eu sou menor de idade, ou eu não tenho muito conhecimento na internet, eu posso utilizar isso daí, jovem? Pode. E eu vou te mostrar como, tá? É muito simples, gente. Não tem segredo. Então, aqui nós temos o content writing job, ad publishing job, language translation, e medical transcription job, tá? Mas esse daqui não se atente muito. Então, nós vamos vir aqui no profeting job, beleza? Que é o principal. Agora, eu também vou te mostrar o potencial de ganho. Ou seja, o tanto que você pode ganhar com essa plataforma, tá? Muita gente, né, eu vejo nos meus vídeos, que o pessoal fala, ô jovem, os aplicativos eu não acho tão interessante, porque eu fico na esperança de, será que eu vou receber ou algo do tipo? Aqui não. Isso daqui não é um aplicativo, igual eu falei no começo do vídeo. Isso daqui você vai realmente trabalhar, tá? Você vai realmente ter uma profissão, né? Então, eu acho isso daí extremamente importante pra você que acompanha aqui o meu canal, né? Uma excelente oportunidade. Eu vou clicar com o botão direito, tá? E fica comigo até o final, fica comigo até o final, porque no final, além de eu te mostrar esse robozinho do Google aqui, eu vou te dar um bônus, um bônus extra pra você que tá acompanhando aqui esse vídeo, tá? Então, o que é o Perfetting Job? O Perfetting Job são trabalhos de revisão. É isso que você tem que ter nele, são trabalhos de revisão. Então, é o que ele fala, ó, revisão, tatataz, enfim, tá? A natureza do trabalho, né? Taxas de trabalho, vamos ao que interessa. Você vai ganhar quanto? Quanto em dinheiro que você vai ganhar? Vamos lá, então, ó. Como revisor, você pode ganhar de 5 dólares a 10 dólares por página ou a cada mil palavras, tá? As taxas dependem da natureza do trabalho e dos níveis de precisão. Então, você pode ganhar de 5 a 10 dólares por página que você escreve ou a cada mil palavras, né? O que é pouquinho. Então, digamos que eu vou até colocar aqui, ó, no dólar hoje, pra vocês terem uma noção, 10 dólares, você vai receber em base ali de 200 reais a cada mil palavras. É muito dinheiro, tá? Eu vou ser bem sério com vocês, é muita grana pra pouco trabalho. Essa é a verdade. Se você se dedicar, você consegue sim fazer isso no dia. 200 reais no dia, 300, mil reais no dia, né? É sim possível, tá? Claro que vai depender do seu esforço. Mas eu vou mostrar uma coisinha aqui pra vocês, que é o seguinte, ó. Talvez você esteja se perguntando agora, mas, ô jovem, eu não tenho conhecimento nenhum, cara. Eu não sei escrever. Você já vai entender, tá? Pra começar, você não vai ter que escrever, porque ele é um profeting job, ele não é o typing job. Então, você não vai trabalhar como digitação. Você vai corrigir palavras. Calma que eu já vou te ensinar. Olha o tanto que você pode receber no mês, tá? Então, você pode... Suponhamos, né, que você receba um trabalho de revisão com a taxa de 10, de 5 dólares por página, e você é revisando 10 arquivos por dia. Então, todo dia, você vai receber lá no seu e-mail, você vai ir lá, vai revisar as páginas, tudo bonitinho. O seu ganho diário vai ser de 50 dólares. Então, vou até colocar aqui do ladinho, ó. Opa, aqui, ó. Então, você vai receber 50 dólares por dia. 275 reais por dia. É o mínimo que você pode receber ali, tá? E se você fizer esse trabalho por apenas 25 dias, tira ali os finais de semana, né, e tudo mais, o seu ganho mensal vai ser de 1.250 dólares. Gente, o dólar tá absurdo, cara. 1.250 dólares, você vai receber... Opa, aqui, ó. 1.250 dólares. 6.800 reais. Então, você pode ganhar, tá? Não é que você vai ganhar, tá, gente? Às vezes eu falo assim, é que você pode, tá? Você pode ganhar. Se você trabalhar na plataforma, você pode fazer até 6.800 reais. Então, assim, eu achei incrível, eu achei bem bacana, interessante pra estar passando aqui pra vocês, tá? Eu vou entrar aqui agora pra mostrar pra vocês como que funciona, né, a estratégia aqui, tudo bonitinho, né? Então, nós temos aqui o exemplo de trabalho e tudo mais. Os pagamentos, tá? Aqui ele fala um pouquinho melhor. Agora, você precisa entender alguns conceitos. Antes de tudo, se você está assistindo o vídeo até aqui, não se esquece de clicar no gostei e se inscrever no canal se você acompanha o meu trabalho. Me ajuda também, né? E, é claro, eu fico muito feliz aí em saber que você está gostando do conteúdo. Então, clica no gostei e se inscreve no canal. E se você quer participar de sorteios de até mil reais via Pix, entra no meu Instagram. o link está aqui na descrição do vídeo. Lá rola sorteio toda semana de cem até mil reais via Pix. Então, fiquem ligados, hein? Vamos lá, então. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Você vai descer e vai clicar nesse botão em laranja. Se inscrever em empregos, tá? Outra coisa, vale ressaltar um detalhe. Essa plataforma, ela não te contrata. Basicamente isso. Ela é tipo uma plataforma de freelancer, sabe? O Get Ninjas, o Workana, enfim, né? Tem lá, acho que Freela alguma coisa, enfim, plataformas de freelancer, né? Então, ele coloca os trabalhos que tem aqui, você vai preencher um formulário, beleza? E aí ele vai encontrar as empresas que estão contratando pra você fazer esse tipo de trabalho, tá? Quanto tempo demora normalmente, o jovem, pra eles responderem o meu formulário e entrar em contato comigo no meu e-mail? Não sei. Tem gente, eu já vi casos que em um, dois dias já receberam uma resposta e tem gente que passou uma semana, duas semanas ali pra ter uma resposta, tá? O que vai depender? Vai depender se tá tendo muita contratação no momento, nessa data atual agora de janeiro entrando fevereiro de 2022, tá? Mais pra frente eu posso fazer um vídeo mais detalhado aqui falando pra vocês da plataforma e tudo mais, abriu novas vagas, né? Então, eu acho que fica bem interessante pra vocês, né? Então, eu vou entrar aqui e vou mostrar pra você, tá? Ó, aí ele vai mostrar aqui, pra se inscrever, baixe o formulário de inscrição. Se tiver em inglês, ó, você clica aqui, vai estar em inglês, vai estar, ó, Download Application Form. Então, você vai clicar aqui, Download Application Form. Ó, ele vai carregar pra nós. Nós vamos descer aqui e aí você vai preencher tudo isso daqui. Então, vamos lá, ó. Aqui ele vai pedir um e-mail, você vai colocar, aqui tá censurado pra você, mas é o e-mail da, da sua conta Google, tá? Application Form, select a job. Então, você vai selecionar um job. Qual que é o job? Lembra que eu falei pra vocês no início do vídeo? É o Profetting Jobs. Deixa eu ver por que que não tá aparecendo aqui, inclusive. Ah, tá, não tá aparecendo aqui, ele tá, a tela tá pequena. Calma aí. Ó, aqui ó, Profetting Jobs, tá? Então, já coloquei ali o Profetting Jobs aqui pra nós, tá? Ó, vou pegar aqui pra vocês. Name, então seu nome. Aqui tá censurado, tá, editor? Dá uma censurada aqui embaixo, que às vezes ele fica salvo aqui. Você vai colocar teu nome aqui, ó. E-mail, então você vai colocar o seu e-mail. Por exemplo, jovem, opa, aqui ó, jovem rico teste 1, tá? Ó, arroba gmail.com, date of birth, então a sua data de nascimento, vamos colocar aqui, dia 26, opa, do 7, de 2000. Gender, né, seu gênero, masculino, marital states, o que que é isso daqui? Merit, se você é casado, unmerit, se você é solteiro, tá? Contact number, então você vai colocar o seu número de contato, country, Brasil, tá? Current profession states, então tipo, se você é employed, o que que é employed? se você é contratado, né, CLT, employed, se você tá desempregado, freelancer, se você trabalha como frilo, housewife, se você é uma dona de casa, ou se você é um estudante, tá? Others, se você trabalha com qualquer outra profissão. What hours, ah, aqui ó, essa daqui é muito interessante, vou traduzir aqui pra vocês, ó, quais as horas que vocês estão disponíveis, né, no caso que você vai estar disponível pra poder trabalhar. Então aqui ele já até pede, que horas, que horas que você quer trabalhar, entendeu? O site aqui já vai perguntar pra você. Então você pode colocar, ó, da AM, é antes do meio dia, tá? Então tipo, das 10 da manhã até as 5 PM da tarde, ou das 6 PM da tarde, né, até as 10 PM da noite, beleza? Você tá, você é confortável em trabalhar com uma companhia, ou com múltiplas companhias? Então múltiplas, múltiplas empresas, tá? E aí depois você envia, beleza? E aí você envia, cadê aqui, você salva tudo, envia, e beleza, aí vai esperar um tempo e tudo mais. Agora, como que funciona? Quando você for aprovado, você vai receber esses textos aqui, ó, você vai receber um texto mais ou menos como esse, tá vendo aqui, ó, esse aqui é um texto, normal, é um texto aleatório. O que que é esse texto, jovem? Esse texto aqui é pra você poder corrigir. Então, lembra, profere em jobs, você vai trabalhar corrigindo palavras, corrigindo textos. Então você vai receber um texto aleatório, né, que eles vão te enviar. Quem que te envia? Por que que existe esse trabalho? Pessoas de, que tem site de artigo, pessoas que tem qualquer tipo de site, né, que envolva artigo e tudo mais, e eles precisam de uma pessoa que corrige os artigos deles pra postar. Por exemplo, jornais, né, grandes empresas aqui que a gente tem no Brasil, tipo, uau, enfim, né, então ele tem ali uma pessoa que trabalha como revisão. Então você vai receber esse texto, e agora que entra o robozinho do Google, agora que entra essa estratégia, tá. Quando você receber, ele vai estar em inglês. Você vai receber um texto em inglês. Jovem, não fale inglês. Não precisa. Olha só essa ferramenta aqui que tem no Google. Você vai entrar nesse site, eu vou deixar tudo na descrição do vídeo, é o segundo link na descrição. Você vai lá pro meu blog, lá no meu blog você entra no site. Vai clicar aqui em Start Whiting, tá. E aí, você vai colar o texto que você recebeu aqui, ó. Colei o texto. Beleza. Cliquei aqui em Check. Ele vai ler esse texto, ele vai falar pra mim onde que tem erro, ó. Tá vendo? Então aqui ele já mostrou, ó. Not Will, ó. Tá vendo? Tá errado, ó. Então ele mostrou que aqui tá errado. Palavra, tipo, erros gramaticais, né. Aqui também tá errado e tudo mais. Você nem precisa falar inglês. Só onde tiver marcado aqui, você já vai ver que tá errado. Então você vai copiar esse texto. E vai entrar nesse outro site chamado Grammarly, tá. Grammarly é um site muito famoso de, que ele corrige, né, textos em inglês e tudo mais. E ele já te dá, uma outra opção, pra você substituir aquela palavra. Então, por exemplo, Deixei minha facecam aqui embaixo. O editor já deu uma, deixou aqui pra nós. Ó. Então a gente vai colar esse texto aqui, Tá vendo? E colando o texto, ele já vai mostrar pra nós que tem erros, ó. Então eu clico aqui em show. Tá? Ó. Tá vendo aqui, ó. Tem algumas, algumas coisas aqui inapropriadas. Aí você pode virar um premium, né. Infelizmente, gente, os melhores sites, eles são pagos. Isso daqui é gratuito, tá. Mas se você quiser mudar, por exemplo, ó, tem essa frase aqui que ela tá meio errada. Então você vira um premium, e daí você troca. Mas sempre que tiver errado, por exemplo, ó, um erro gramatical aqui, ó. Ele já vai falar pra mim, ó, tá errado. Aí ele já corrige. E aí você pega esse texto corrigido, envia pra empresa que te contratou, pra pessoa que te contratou, e aí você vai tá recebendo. Quanto mais palavras você faz, mais dinheiro você ganha. Achei uma excelente estratégia, não é algo que você vai ficar milionário, mas eu achei legal compartilhar com você. Então basicamente esse foi o vídeo, lembrando que os links vão estar aqui na descrição do vídeo pra você poder entrar e utilizar, tá. Lembrando, se você quer ganhar ali de 5 a 10 mil reais pra mês só enviando textos no WhatsApp, sem vender curso nenhum, sem marketing digital, sem hotmart, nada disso, só enviando textos no WhatsApp, clica no primeiro link da descrição. Vou ficando por aqui, um grande abraço, e até a próxima.